Figurou bolo no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist de sonhos com bolo. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar. Uma internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei comprando bolo e o meu irmão pagaria pelo bolo através do Pix. Eu lembrava do meu Pix e eu coloquei meu CPF que era o meu Pix. Era para mim pagar 30 reais para a mulher do bolo. A mulher que estava vendendo o bolo era de casamento dela. Eu via ela vestida de noiva só que a mulher estava para o lado de fora da minha casa vendendo o bolo. Aquilo que você quer para a sua vida é visto por você como estando na mão de terceiros. Por isso que o bolo estava para o lado de fora da casa. Por isso que o seu irmão pagaria lá o bolo que era o valor de 30 reais. E você tende a achar que as outras pessoas têm mais que você e têm mais oportunidades que você. Muito provavelmente é esse o motivo pelo qual você visualizou a noiva lá para o lado de fora. O que você quer para a sua vida é possível, mas você precisa desenvolver o seu eu interior. Crescer espiritualmente, expandir a consciência. Porque o pensamento do ser humano é magnético. A imaginação cria realidade. As falácias mental e verbal ambas são equivalentes em poder e transmutam eventos. E a autoafirmação também é autoempoderamento. Pode estar faltando para você segurança emocional. Você precisa se tornar mais autoconfiante. Aí você pode ser mais autêntica. Você pode se tornar ali uma pessoa bem original. Tudo que está para outros está para você também. Mas você está um pouco confusa pela forma com a qual deve atuar ali. A dinâmica com a qual você deve atuar para conseguir aquilo que você quer para a sua vida. Porque o bolo que você quer comprar representa as realizações que você busca. E também o reconhecimento aí que você acha que tem direito. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso. Preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot. Onde os meus temas estão em ordem alfabética. Ali eu tenho assuntos como carta mágica, ressonância harmônica, arquétipos. Muito conteúdo que vem a somar no desenvolvimento interior e no crescimento espiritual. E no empoderamento que você busca para a sua pessoa, para a sua vida. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim. Os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Música Música Obrigado.